Abertura 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 Iamos ter dois grandes Com jogadores convocados Tando o Zola Que o Lançalote tanto falou Aqui nas transmissões da Madeleine E parece que o saque atendeu Passou o pedido E realmente o jogo hoje A Juventus me parece que volta com uma outra equipe Mais ofensiva do que defensiva E o Trapatone No momento em que ele não precisava fazer esse jogo Fez hoje Mas vamos ser um jogo dos mais belos Um jogo maravilhoso Não sei porque eu estou sentindo que mesmo Você e o Roberto Vargas vamos ter um grande espetáculo, hein? E você acompanhando ao nosso lado aqui da Rede Bandeirantes, em todo o Brasil, no show do esporte, que estará repleto de atrações com certeza. Daqui a pouquinho tem gol, grande momento no futebol, o nosso querido Alexandre Santos. Falando de convocação da terra, a Itália joga contra a Alemanha, um amistoso importantíssimo. E os jogadores que eu pedia e o Arrigo Saki chamou, além do Zola, o Daniela e Massaro do Nino. Agora, o Saki continua devendo a chamada do Atílio Lombardo da Sampdorf. Trabalho pelo setor central, à direita do seu vídeo, colocado o time amarelo do Parma. E da esquerda o Fortunato com muita tranquilidade até o Perúdi. O time da Juve joga em casa, né? Com responsabilidade, pelo menos teoricamente, da vitória. Fortunato 3 no olho da Bande para você. Estamento aqui no meio de campo. No meio de campo, trabalhando ainda o time da Juventus. Fechado, congestionado esse setor pelo Parma. Que marca a partida intermediária com o Faustino Asprila. Esse cara deve realizar uma grande partida, é um jogador fantástico, o Faustino Asprila. Você dizer que a Juve joga em casa, aí no delealto, ela perdeu. Boa jogada com ele, Faustino Asprila. Olha o Zola aqui embaixo, hein? Na mira do artilheiro, é pra ele. Valeu camisa 10 no detalhe. Ainda dá. Dois em cima do Zola, o camisa 10 do Parma. E é lógico, tem que botar a brigada em cima do cara, porque ele tem uma habilidade incrível. Vejo a você que qualquer outro jogador tentaria meter a cabeça daquela bola. E que ele primeiro a parou pra depois bater. Contra a meta do Perúdi. Pra sorte do time da Juve, apenas o arremesso lateral já cobrado pra ele, Zola. Tá jogando o time da Juve. Mas aí, no seu derralto, a Juventus perdeu na última terça-feira. Dois a um pro Cagliari. E a Juve acabou eliminada da Copa da UEFA. O cruzamento foi do Di Kiara. Aqui embaixo pediu o Dino Bádio. Se não tá o Roberto Bádio, pelo menos o Dino tá em campo, né? O olho da Bandi já tá na Copa. Armalade, qualidade para campeões. O Tonato sempre pela esquerda, o lançamento aqui no meio. E a bola fica fácil para o Buti, número um do time do Parma. Eu ia dizer que no mesmo meio de semana da Tena, o Parma se classificou para as semifinais da Recopa da Europa, batendo o Ajax de Amsterdam, o poderoso Ajax, por 2 a 0. E uma curiosidade, uma coincidência muito interessante. O Parma vai para a semifinal da Recopa. O Parma, que é o campeão da Recopa no momento, vai para a semifinal contra o Benfica de Portugal. O Benfica que é o mais novo patrocinado da Parmalat. Na mesma semana passada, Parmalat fechou o negócio com o Benfica de Portugal. Benarrivo até o Zola, mas estava perfeito em cima dele o Porrini. A cobertura do sistema defensivo da Juve. Número 8 é o Conte. Você vê com dificuldade para sair do seu sistema defensivo o time da casa, né? Nesse 5 é o Collier. Tentando ainda o time da Juventus. Procurando uma abertura do intrincado sistema defensivo do time do Parma. Olha o Ravanelli. Cabelinho branco, mas como o Silvio já colocou, não tem muita idade o Ravanelli não. É, o Ravanelli é garotinho ainda. Nasceu no dia 11 de dezembro de 68. Falta do camisa 6 do Parma. O Grum. Jogador da Bélgica, né, senhor? Não, ele deu falta do onde foi isso mesmo. Sobre o Grum. O Grum retorna hoje. Jorge Grum, grande zagueiro apoiador. Retorna hoje à equipe do Parma. Depois de 4 meses e meio de ausência, o Grum sofreu uma gravíssima conclusão. Havia disputado apenas 10 rodadas do campeonato. Ou seja, ficou 17 partidas sem jogar. Falta foi do Muller em cima dele. O jogo tá com moral. O Ravanelli pedia aqui no centro. Demorou em devolver a jogada, então o Grum tirou. E sem o Bádio vai sobrar muita responsabilidade pro Andy Muller de lá de lá. Olha o Ravanelli. Na cara do Goba já tava impedido o cabeça branca do time da Juventus. Começo de jogo pra você. Juventus e Parma, direto Dele Alpe em Turim. Abertura do show do esporte com muitas atrações. A partir das 6 da tarde tem o melhor da rodada. Programa que já pegou sempre com o comando do nosso cabisadéis, o grande Luciano do Vale, né? E nesse melhor da rodada teremos Corinthians e Portuguesa com a transmissão do Silvio Luiz e comentários do Mário Sérgio Pontes de Paiva. Daqui a pouco, 15 pras 2 da tarde, você fica com a Copa João Jorge Saad. Eu gosto, rapaz. Mas eu gosto demais de fazer esse campeonato de aspirantes. Eu gosto de ver. Que revela grandes jogadores, Corinthians e Lusa. A transmissão sempre perfeita do Alexandre Santos. Comentários do João Zanfolim. Reportagens do Gilson e do Pascoal. Às 4 da tarde, você não pode perder também. Hoje, o show do esporte tá bala, rapaz. Você vai pregar na poltrona, vai ficar em frente à televisão. O dia e quase que a noite toda também. Nossa Caixa, Suzano e Palmeiras. Mais uma do play-off final. Liga Nacional de Vôlei Basculino com o Joto Álvaro e o Oliveério Direto de Suzano, às 4 da tarde. Que tempero perfeito, hein? Boa enfiada de bola. Não guarda a posição. O camisa 10 na representação do Parma. Do futebol moderno, ninguém guarda, aliás, né? Zola já meteu no meio. Mais uma tentativa do time do Parma que me pareceu meio assustado até agora. Talvez esteja esperando o Faustino Asprila ligar as suas turbinas, como agora, ó. Acabou ganhando pelo menos o tiro de escanteio lá pela esquerda, na cobertura da zaga da Juventus. E o Asprila tá sendo marcado pessoalmente pelo Jürgen Keller, o alemão da Juventus, que hoje usa a abraçadeira de capitão na ausência do Roby Badge. Já botaram só o capitão em cima do Asprila. Esse aí é o Zola. Escanteio com o cheiro de gol do começo da partida. O toque de cabeça vai direto pela linha de fundo. Foi do outro capitão, foi do Minotti, né? Que vinha apoiando o seu ataque. O Minotti que fez o primeiro gol da equipe do Parma contra o AX Amsterdam pela Recopa da Europa. O olho da Band já tá na Copa. Pênalti, a bola oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol. Capitão Keller, a quem se referiu o Silvio Lancelotti. Trabalho do time da Juventus, mais uma vez no seu sistema defensivo. E é ele o capitão quem dá uma de maestro da orquestra para o Ravanelli. Foi falta? Foi sim, né? Fica na esquina da grande área, em cima do Ravanelli. É sempre uma falta perigosa no começo da partida. Se tivesse o tal de Roberto Baird, meu amigo, era apenas... Ah, era mais fácil para o Baird do que para qualquer outro jogador da Juventus. E o ato da partida, por coincidência, é o mesmo do jogo do último domingo. Milan Sampdoria, o professor Lóris Stafodja, diplomado em Educação Física, 38 anos. Stafodja hoje realiza a sua partida de número 56, desde que é árbitro, desde que é árbitro, desde 89. Só dois do muro, direto para as mãos do Buti, que Catuí já saiu jogando, ó. Hum, é para o Falsidão, Asprila. Gosto de ver esse cara jogar uma barbaridade. Ó, meteu um calcanha, rapaz. Passando o radar na tela inimiga, o time do Parma. Cadê o Zola, hein? Será que pegou no becão? Não, foi direto segundo a vitragem. Pelo ângulo de visão, o Kripa tocando na bola, o camisa 9 do Parma, né? Dava a impressão e perspectiva que tocava no jogador da Juve, mas foi direto para fora apenas o tiro de meta. O tal de Peruzzi bater por inteiro no olho da Band pra você na abertura do show do esporte. Muita gente me perguntava ontem e ainda hoje de manhã lá no posto de gasolina, por que não se transmitia a partida entre Milan e Internacionário? O grande clássico da Lombardia. O Milan hoje podendo se aproximar ainda mais do seu inédito tricampeonato. Acontece que o jogo do Milan é o jogo da TV por cabo. Essa partida vai acontecer apenas às cinco e meia da tarde, hora do Brasil. Que pena, né? Seria uma grande oportunidade a gente ver esse esquadrão do Milan mais uma vez em atuação. E aí o Di Chiara. O Milan tem 17 partidas sem derrota da Atena. Oito vitórias consecutivas chegando pertinho do recorde da Juventus de Turim, batido, aliás estabelecido em 1932. Parece o nosso Alexandre Barros, né? Que você vai acompanhar o ano todinho aqui na Rede Bandeirantes com perspectiva inclusive de grandes vitórias. Mundial de motociclismo que você acompanha sempre do olho da Band. Estamos na abertura do show do esporte, tem sempre o comando da Simone e do Elia. Você deve ligar para a Rede Bandeirantes? Tem muita coisa boa para você, hein? E muitas surpresas para o amigo da Rede Bandeirantes? Que pode ir à Copa com a equipe da Band. E na hora que você quiser uma passadinha pela rodada. Sempre bom, vamos acompanhar esse ataque da Juve aí. Tem que meter na grande área, hein? Tem que colocar ali no tubuto, mas não desse jeito, né, amigão? O jeito que ele fez, a jogada foi um palavrão. Vamos amenizar a situação com os jogos da rodada com o Silvio Lansalotti. Nós temos Cagliari versus Sampdoria. Foggia versus Roma. Roma numa situação terrível. A Roma não vence a 13 partidas, ameaçada de rebaixamento a segunda divisão. Gênoa contra a Udinese. Lázio contra a Nápoles. Uma boa notícia para o Nápoles. A prefeitura da cidade de Nápoles resolveu esquecer o aluguel atrasado, Giovanni. O Nápoles não vai precisar pagar quase que 8 milhões de dólares que ele deve de aluguel à prefeitura. E com isso vai sobrar o dinheirinho para o Nápoles pagar os salários dos seus jogadores. Estavam atrasados desde novembro. O restinho de novembro e bastante. Salário todo de dezembro. Com isso o Nápoles escapa do perigo da falência nesta semana. Agora, semana que vem tem mais. Leite contra a Cremones e Piacenza versus Atalanta. Regiana e Torino já estão a zero para a Regiana do Tafaré. O gol de Espósito. Enfim, Milan e Sampdoria. Esse é o Brolin. Milan e Internacional, e perdona a fé. Brolin é o número 7 do Parba. Você vai tomando contato com os jogadores do Campeonato Italiano. Que você vê todos os domingos aqui na abertura do show do esporte da Rede Bandeirantes. Estou falando tanto do meu amigo Faustino que ele está pisando na bola. Bom lançamento para ele. Demorou demais. Ele perdeu o time da jogada. Perdeu o tempo. O Niqui perdeu. Perdeu a bola também. Será que o Ravanelli não meteu a mão na bola, não? Se meteu, foi voluntário. Segundo a arbitragem. O Butch estava atento para catar. E você sabe que a Bande já está de olho na Copa. Fiat. Em 94. Seu lugar é aqui. O Zola joga uma barbaridade, né? Ele tem uma habilidade. O toque sai rapidamente. Tem uma visão de jogo. Jogador que merece realmente a oportunidade da seleção italiana. Artilheiro do Campeonato Italiano não pode ficar de fora da sua seleção. Só faltava o cara fechar os olhos também a isto, né? Que há muito tempo que o Silvio vem falando. E que por consequência o Zola vem jogando. E jogando bem. Ele é um artilheiro inusitado da terra. Porque é um jogador de meio campo. É um armador. Chuta com os dois pés o Zola. Para você ter uma ideia. Ele marcou 16 gols no campeonato. 3 de direita e 4 de esquerda. Ainda marcou um gol de cabeça. 2 de pênalti e 6 gols de falta. Como é que você deixa fora um jogador que é capaz de marcar um gol de falta? Não pode. Veja a Juve. Os caras estão fazendo graça. Também estão tendo oportunidade para isso. O Fortunato é lateral esquerdo do time da Juventus. Fecha um pouco mais a frente o Zola. Você vê com o Faustino Asprila. Dois atacantes. O exemplo do futebol moderno. O time do Parva. Aliás joga a maioria dos clubes europeus, né? Veja o Ravanelli. Sempre ele e Ravanelli. Que bom lance. Que bom lance da Juventus. Não foi nada não, hein? Ele deu o pênalti. Não foi nada não. Eu acho que vai dar o cartão para o Miro. Seria do Camisa 4 o Minotti. Pelo menos nesse ângulo aberto. Na jogada de cima. Eu não percebi absolutamente nada. Se tiver uma câmera fechada para mostrar. E a gente perde a oportunidade inclusive de ficar falando besteira aqui. Eu acho que não foi pênalti. Olha, o Andy Miller é um especialista no teatro dentro da área. Os hábitos italianos já tem esta marca contra o Miro. Olha só lance. Ah, ele se atira bem antes. Não encosta nem no jogador de lá, nem no jogador de cá. Voou o Andy Miller. Este é o seu sexto cartão amarelo por simulação da terra. Podia ser um ator, né? O nosso Miller. E o Apolone sem querer acabou pisando ali em cima do Miller. Mas quem caiu foi o Minotti. Quer dizer, quem levou a desvantagem foi o capitão Minotti da equipe do Parva. O Miller é um dos jogadores que não devem permanecer na Juve ao final da temporada. Provavelmente voa embora o Miller. O Keller fez uma grande bobagem no jogo contra o Cagli. Ele na terça-feira conseguiu ser expulso de campo aos 30 minutos da primeira etapa. E a Juventus, na verdade, vai fazer uma reformulação também na sua infraestrutura. Vai embora seu presidente, administrador, delegado, Giampiero Boniperti, já assumiu o lugar do Boniperti. O Pena Branca, Roberto Bettega. E o treinador, Grapattoni, está quase com o contrato fechado com a Roma da capital. Começa legal o jogo pra você ligado aqui na Band. Juventus e Parva, está 0 a 0, mas muita vontade das duas equipes. Todo mundo procurando o caminho do gol. E tentando encontrar. Der Piero. Prodominado com falta. Na cobrada pelo Fortunato, no meio de campo, o trabalho do time da Juve. Tentando chegar. Tentando buscar o gol. Alvadelli. Está na beirada do gramado. Demorou demais. Acabou recebendo mais uma vez na frente. O Miller na cara do gol. Na cara do gol de virada. Grande defesa. Uma defesa maravilhosa do But. Pode dar a ida para o lateral da Juventus e o Porto Dato. A grande defesa do But, mas... Grande virada é do Andy Miller. Foi o primeiro lance agudo com característica de gol dessa partida que você acompanha. Ao vivo aqui na Rede Bandeirantes. O show do esporte. Daqui a pouco tem gol. Grande momento do futebol. Vai acordar o time do Parma com certeza essa jogada, hein? A Juve tem toda a responsabilidade de conseguir o seu resultado positivo. Joga aí na sua casa, diante da sua torcida. O sol está legal. Está todo mundo em perfeito estado físico. Todo mundo preparado para uma bela macaronada daqui a pouquinho. Então tem que ganhar o jogo, né? O Parma tem aspirações mais diretas de tentar pelo menos chegar. Perto da equipe do Milan. Que já disparou, está na frente. O Silvio já falou. Na última quarta-feira da Tena, depois do fracasso da Juve na Copa da UEFA, o Betega tomou uma atitude que há muito tempo um dirigente juventino não adotava. Ele foi pessoalmente a representação dos jogadores, juntou os jogadores ao seu redor e deu um estrilo, mas uma broca monumental pedindo dignidade aos jogadores da Juve. É o que está tentando fazer aí o Delivio. Mas a dignidade dele foi pelo espaço ali. Foi para fora de campo, a falta foi realmente digna de cartão do Apolone. E tomou. E ele já recebeu o cartãozinho amarelo, o camisa 5, o Apolone, falta em cima do Delivio. Se ele corta ali também não havia muita alternativa, tanto que o Delivio vai até reconhecer. Porque ele já estava no caminho do gol, o corredor estava aberto. Era só progredir um pouquinho mais e tocar para trás. Você está vendo em vários ângulos aí. Não tem como errar, foi pego no pé de apoio. No pé esquerdo. Com palavras muito frias e duras, o Betega disse o seguinte. Olha, vocês sabem que muitos de vocês não vão ficar aqui. Vocês sabem que o Trapatoni vai embora. Os aventam aí na grande área, o toque de cabeça. E acabou ainda desviando o Buti, porque ia sair ali no ângulo. Despretenciosamente a bola caiu. E parece que ele meteu o carão aqui no posto esquerdo, né? O Buti sempre me assusta, porque é o goleiro mais baixo da Itália. Ele tem 1,78m. Lá na Itália todo mundo tem 1,85m, 1,90m. Melhor. O atacante mais efetivo, o toque de cabeça, a grande defesa e o gol! Gol! Conte, camisa número 10. Se depender de altura, baixinho por ali, passava o Depiero. Na passagem do Conte, o Silvio me dava o toque ali. O toque final acabou sendo realmente do Depiero. Número 10 do time da Juventus. Pro fundo da malha, pro fundo da malha. O primeiro gol do jogo, gol legal, que vai com certeza abrir as portas da equipe do Parma, que vai ter que atacar. Tem oportunidade de contra-ataque o time da Juventus agora. O jogo vai ficar perfeito pra você. Na marca dos 20 minutos e 16 segundos do primeiro tempo, no Dele Alphi, em Turim, para o amigo da Band. Tá 1 a 0. A emoção vai crescer na partida. Você pode ficar ligado que vai chacoalhar a tua tela, não é verdade, Silvio? É verdade, você me desculpe, mas a informação Conte foi imediata, reflexiva. Porque na hora do gol, o Jorge Martino, que tá transmitindo a partida pros Estados Unidos, gritou, Conte. E só posteriormente a gente percebeu que o gol efetivamente havia sido anotado pelo menino Sandro Del Piero, 19 anos de idade. O terceiro gol do Del Piero no campeonato. Giovani Bruno, você quase caiu da cadeira com esse gol aí depois do lance do Asfila. Vamos ver, ó. Eu falei que o negócio vai melhorar porque o time do Parma vai ter que correr atrás agora. 0 a 0, não é bom pra ninguém, né? 1 a 0 não é bom pra ninguém. Diga aí, Giovani. Realmente foi um gol muito emocionante porque você com o seu brilhantismo na hora de hoje já narrava praticamente dois gols antecipados. Com duas grandes defesas do goleiro e o jogo em si é merecido nesse instante a vitória dos juventus. Olha, foi uma defesa do tal de Butch, a exemplo daquela anterior, foi uma defesa queima-roupa. O cara chegou, tirou o gatilho e meteu bala. Ele fez uma defesa maravilhosa. É que a segunda também não tinha jeito, né? Só o Rodolfo Rodrigues naquele jogo contra o América de Rio Preto no estádio dos Santos. O goleiro novinho ainda, ele é de 69, março de 69, acabou de completar 25 anos. E ele trava com o penúltiço da Juventus, um duelo interessante na partida. Porque os dois brigam pela terceira vaga de arqueiro na esquadra Azurra do Arrigo Sá. Que o titular é o Paiuca e o reserva é o Marquediani. Ótimo começo do show do esporte para o amigo da Rede Bandeirantes. Às seis da tarde tem o melhor da rodada, o comando de Luciano do Vale, para você de todo o Brasil. Teremos o melhor da rodada, os gols, é lógico, da rodada, os melhores jogos. Teremos o BT de Corinthians e Portuguesa com o Silvio Luiz. Você não pode perder. Olha que bom lance da Juve. Abriu a porteira, então vai pra lá, né? Amigão, você sabia que o olho da Bande já está na Copa? Contra a via, gastrite e queimação. Geomax, seu estômago merece esse alívio. Se o pábado melhorar, vai ter que tomar Geomax já já, viu? Foi realmente um erro, a inserção antecipadíssima pelo Nevis, cara, deu Jorge Grun nesse jogo. Um jogador que há quatro meses e meio não atuava, podia perfeitamente começar a partida no banco e ir se refamiliarizando com o gramado, com a bola e com os companheiros, aos poucos. Parma está jogando com 10. Mas o jogo está muito legal, está muito descontraído, está interessante para você, ligado aqui no show do esporte da Rede Bandeirantes, que às quatro da tarde vai conferir mais uma do play-off final da Liga Nacional de Vôlei Masculino. Nossa caixa, Suzano, que está arrebentando o Palmeiras, hein? Meteu dois a zero, mas o time do Renan é um ótimo time e hoje vai dar jogo. A tradição será do nosso rei de Americana, Jota Júnior, os comentários para você do professor Álvaro José e as reportagens do Oliveira Júnior. Temos dois Júniores, hoje lá, na cidade de Suzano. Jola tem que meter esse cruzamento na medida. Estou sentindo o gol nessa jogada, hein? Cruzamento de pé direito na cara do gol, toca de cabeça, ele só não fez porque não quis. Faustino Asprila para uma defesa acima de tudo, arrojada no Perúdi. E fechou o ângulo, caiu em cima da bola, você viu? Quando o colombiano já metia a bola cruzada ali. Foi muito desplicente o Asprila na bola. Parma está acordado, a Juventus está ganhando de um a zero. O jogo ganha em emoção para o amigo da Band. Avanelli. O vovô jovem aqui atrás ajudou a atirar. Ficuldade de trabalho para o time do Parma. Eu não sei se eu preciso trocar a lente do óculos. Essa câmera aberta da televisão italiana realmente borra um pouquinho os números, né? Vamos com o time do Parma. Brolin perdendo uma boa oportunidade. Aí você não pode ir pela numeração, tem que ver pela característica do cara, não é verdade? Exatamente, tem que ir pelo estilo e mais ou menos a posição do jogador. Eu gostaria que a maioria tivesse um estilo bacante como o Ravalera que tem o cabelo branco. Na cara do gol. O Piero vinha mais atrás. Brolin. Um becão estava em cima dele. Diga aí meu amigo Elia Júlio, que prazer em ouvi-lo Elia. Eu por falar em cabelo, né, Daterno, você sabe que eu tinha que me manifestar. Você iria jogar o jogo inteiro da minha tradição, com certeza. Eu preferia ter os brancos do que não os teus, viu, Daterno. Olha só, os amigos, ó, depois desse ataque. Vamos com o Ravalera, ele falou em cabelo branco, tá ele aí, ó. Escorregou. E parou pra fazer o pit stop. Tem que trocar o pneu, vai bater cruzado esse boot, é bom goleiro, hein? Ainda dá. Para o Melan. A zaga do Parma tá atenta. Como tá atento o Elia, né, Elia? 509 palpites para o Parma, 199 pelo empate, 287 para a Juve. Como se vê, o Parma tem mais palpites do que a equipe da Juventus. Eu acho que o Asfila deve ter uma colônia aí de grandes torcedores aqui pelo Brasil, né, Daterno. Acho que pelo carinho também do Parma, né, pela sua intervenção no futebol brasileiro através, com muito sucesso, aliás, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acho que é por isso também que o pessoal começa a gostar do Parma. É, sem dúvida. O que a Parmalat trouxe, para usar a palavra juventina, de dignidade ao futebol, né, de compostura, de organização, de modelo, de sistema. Não só no Brasil. Tem a Arol no Uruguai, Boca Juniors na Argentina. Agora a Parmalat também entrando em Portugal. Ela que já tem um time na Hungria, um outro na Rússia. Tentando o Porrini pelo time da Juventus. Está ganhando de 1 a 0, você sabe. Você está ligado aqui na rede Bandeirantes, que o show do esporte. O gol foi do Del Piero. Na esquerda, o Fortunato. Troca figurinhas do time da Juventus, esperando a melhor oportunidade para entrar no sistema defensivo aniversário. É assim desde o começo da partida. Esse é o dilívio. Está sabendo que foi para o Del Piero, que fez o gol e passou a mão na cabeça dele, porque recebeu uma bola podre, barbaridade. E nesse meado de ano, o Daterno, na pré-temporada para 94, 95, provavelmente em agosto, a Parmalat vai realizar um grande torneio em Lisboa, a Copa Parmalat, reunindo todas as equipes que ela patrocina. Você já imaginou? Boca, Palmeiras, Penharol. Falsino Asprila. Está meio enrolado, realmente. O filme tem razão, viu? Está meio enfeitado o Falsino Asprila. A noite lá deve ter sido uma festa. Asprila é um jogador ciclotímico. Dentro de uma mesma partida, ele varia o seu temperamento. É uma bela definição. Então, a partir do momento que você pegar o seu dicionário, eu descobri o que é ciclotímico. Mas o Silvio já deu a definição na sequência. Ora joga bem, ora joga mal. De vez em quando está bem, de vez em quando está mal. Isso aí é ciclotímico. É uma falta pertinho da grande área do Perúdi. Capitão Minotti está perto da bola. O Brolin já saiu dali. Olha o Zola aí, ó. O 10 do Barba. Você está literalmente dentro do gravado do estádio Dele Alpe, do show do esporte da Rede Bandeirantes. Podia pintar um golzinho de empate, viu? A partida ficaria melhor. Mas desse jeito aí não dá, né? Você sabia... Mas se bateu foi o Minotti, não foi o Zola, né? É, porque deu para perceber que se o Zola batesse, no mínimo no gol ia. Você sabia que o olho da Band já está na Copa? Só na Zambrodi você encontra mais de 70 modelos de rodas esportivas. Está esperando alguma coisa que está fora da tela aí. O goleirão Perúdi. Para a cobrança desse tiro de meta. Já arrumaram, por isso já foi cobrado o tiro de meta. O Alcino Asprila vem chegando aqui. É sempre um jogador muito perigoso, né? Fica desligado, mas de repente dá um 220 nele. E ele faz jogadas maravilhosas. Aliás, esse time da Colômbia na Copa do Mundo. Vai ser difícil segurar essas feras todas rincon. O Valencia que está no futebol alemão. O tal de Falsino Asprila. Valderrama que está em recuperação. Sorte que a defesa dos homens é fora de time. Vai sair aí, ó. Está aí o final do Maroc. O Conte sentiu uma distensão. Provavelmente uma distensão na coxa esquerda. Ele que há duas semanas estava machucado nessa posição do corpo. Saída do Conte. Ele é meio carequinha? Ele é jovem ainda ou não? O Conte também é um jovem como Elias Júnior e eu. Boa jogada o cruzamento do Fortunato ali na cara do gol. Vai afastar o perigo, a zaga do Parma. Perigo que ainda está rondando por ali. Não está não. A idade dele, senhor. É, ele vai fazer 25 anos em julho. Del Piero. Seria para o Fortunato. Falta por trás. Estou querendo tirar esse camisa 8 do jogo de todo jeito, né? Está caído ali o Pim um pouco mais atrás. Ou foi o Pim ou foi o Grum. Vamos ver a passagem de câmera ali. Não se coloque, Datera, um pouco na situação dos jogadores da Juventus, né? A Juventus é provavelmente a equipe de mais tradição, de mais poder no mundo inteiro. É a única, aliás, no mundo que ganhou todos os títulos possíveis e imaginários de todos os certames e todos os campeonatos. Só falta o Grum se machucar de novo. Ainda bem que é no tornozelo, porque ele foi operado no joelho. Aliás, dá até para ver a cicatriz do joelho dele aqui. Mas você se coloca na situação do time da Juventus. Você sabe que o treinador vai embora de qualquer jeito daqui a 3, 4, 5 semanas. Você sabe que o presidente vai embora. Você sabe que a Fiat, que é a dona da Juventus, não tem mais muito interesse em investir no clube. Os próprios acionistas agora vão precisar assumir as suas responsabilidades como pessoas físicas. E eu acho isso corretíssimo. Mas o jogador fica meio sem estímulo, né, para terminar o campeonato. Agora que a sua chance de um título continental na Europa se esfumou com a derrota para o Cagliari. A situação está ruim realmente para os jogadores, para o elenco de profissionais da equipe do Parma, né? Por todos esses detalhes que o Silvio colocou. O Parma não, o Parma está sossegado. Está, Juventus. O Parma ganhando essa partida, eu acho que ainda pode virar. Olha que bom lance na cara do gol, na trave, na trave. Passa pelo time da jogada para o Ravanelli. Eu dizia que a situação está ruim para o time do Parma no jogo. No jogo. E para o elenco de profissionais da Juventus, a sua perspectiva de um futuro não muito positivo por todos esses detalhes que o Silvio Nacional já colocou para o amigo da Rede Bandelec. O Parma está atrás, na verdade, sete pontos do Minas. Se a gente pensar que o Parma tem um jogo adiado contra a Reggiana e que o Parma deve ganhar esse jogo da Reggiana, o Parma vai ficar apenas sete pontos atrás da Juventus. Vai ficar com... Olha lá. A Ravanelli está pedindo aqui embaixo. Cruzamento seria para ele. Será que chega? Vai chegar? Está bem a zaga do Parma. Esse é o Brolin, recuado. Ainda deu barato. A abertura de câmera, você vê o Falsino Asprila. Cadê o Zola? Zola está ali no meio, você vê ele em passagem. Brolin, a banda jogada. O Zola está entrando aqui no meio, vai passar pelo Falsino Asprila. O toque saiu de primeira e saiu perfeito. Na medida, o canal seria o de Chiara pelo setor esquerdo. Muito enrolado o time do Parma no ataque. Quem sabe dessa abertura aí. Asprila pediu. Congestionado aquele setor. Para o 10, o Zola. Artilheiro da equipe do Parma e do campeonato italiano. É, não está encontrando o ritmo ideal, pelo menos no seu sistema ofensivo, a representação do Parma. Agora, voltando ao Parma no momento, o Taraceno e final da Recopa da Europa pode ser bicampeão. E lembre-se de uma coisa importante, hein? O Parma, na verdade, faz parte da história do futebol há cinco anos. Quando a Parmarate assumiu o seu comando, levou o Parma da Série C. Zola, se ele virasse para a perna esquerda, mas não virou não. De Chiara é o caminho, mas já está marcado. Marcado de perto pelo Porrini. Só tinha esse caminho a tentar, né? Estava tudo fechado. Podia tentar, conseguiu um esquenteio, conseguiu meter na cara do gol. O Zola não deu falta em cima do goleiro, não. Estava fora da pequena área, a disputa era com o Falsino Asprila. Ela não deu porque ele não sofreu a falta. Saiu meio maluco ali o Perú. E agora o cartão amarelo. E o capitão Minotti. O pessoal está pedindo para acalmar os ânimos que realmente já começam a fugir da normalidade, né? Veja aí. Chegou por baixo, mais uma vez é uma falta perigosa porque não pede apoio. E se não pede apoio pegar com jeito, quebra a perna do cara. O Stafod é um ato muito, muito tranquilo. Nesta temporada em dez partidas, as anteriores ele exibiu apenas trinta e dois amarelos. Hoje já está com três mostrados, três para os jogadores do Parma, um para um jogador da Juventus. Mas ele dificilmente expulsa alguém de campo. Saiu ruim realmente do gol. Foi mal na saída o goleirão Perú, de tanto que ele se contundiu até, ó. Está com falta de ar. Está tentando respirar. Vamos rever o lance, ó. E no que bateu no Falsino Asprila, foi um lance absolutamente involuntário, como disse o Silvio Lancelotti. Mas ele deve ter sentido uma falta de asinha ali, que agora está voltando, né? Bateu o peito contra as costas do Asprila. É verdade. E o Asprila é rocha, pelo jeito. De Chiara. O Falsino sempre muito marcado. Olha o Asprila aí. Tem que cortar para o meio e dar essa bola com mais rapidez. Lá no fundo é o canal. Cadê o lateral? Como apareceu para jogar, só vem agora, depois de um mês da jogada, o tal de Benarrivo. Tem que deixar para quem sabe aqui no meio. Prefere tocar mais à frente para o Zola. Muito marcado, marcação perfeita em cima dele. Só vai fazer um gol de um lance individual, hein? Porque senão não tem jeito. Você percebeu o problema do Parma. Benarrivo, que é o titular da seleção italiana, exatamente porque apoia muito bem pela lateral direita, não está jogando nadinha na partida de hoje. Daqui a pouco no show do esporte tem gol, grande momento do futebol. O cara meteu a mão na bola, foi o lateral esquerdo da equipe do Parma, o Di Chiara. A falta foi absolutamente clara, com possibilidade de cruzamento, aí na grande área. Esse camisa aqui, que está aparecendo por inteiro na tela da Band, é o Baró, que entrou no lugar do Conte. Já até o de Lívio. Ravanelli está ali na maca penal, sempre ele e Ravanelli, hein? Sai jogando o time do Parma. Está tranquila, a zaga da Juventus. Joga com absoluta tranquilidade o time da Juve aqui atrás, mesmo porque não tem muita responsabilidade, porque como já disse o Silvio, né? O Coreto fora de campo está completamente bagunçado. Esse é o Di Lívio, voltando para atuar como que um lateral. Abadelli sempre muito marcado, peito na bola. O toque com recuperação da equipe do Parma. Brolin muito atrás também. O apoio era do Benarrivo. Toque do Zola. Muito fechado esse meio de campo. Olha como é que tem gente jogando no meio de campo. Fica difícil para se articular uma jogada por ali. E aí sobra o cruzamento na grande área para facilitar a vida do beck, né? Zagueirão tirando. O trabalho da Juve. Será que ele vai alcançar? Del Piero. Também nem precisa, ele pôs no gol que fez. Pode descansar o restinho desse primeiro tempo aí. Força de expressão, é claro, né? O show do esporte tem muitas atrações. Você já está tendo o campeonato italiano. Olha que grande jogada do Falsino Asprila. Na cara do gol, mas de graça foi goleiro. O Zola estava entrando ali. Tinha que bater de rapapé pelo alto, rapaz. Agora, se o Asprila cai, o Stafoja daria pênalti. Porque ele foi derrubado pelo jogador da Juventus. Verdade, hein? E é um jogador experiente o Falsino Asprila. Mas é que ele sentiu a perspectiva de cruzamento com o Zola que vinha entrando. Mas é aquilo que a gente dizia, num lance individual, ou o Zola ou o Asprila. Um dos dois pode empatar o jogo, né? Quem sabe até decidir. São precisamente os arquilheiros do Parma, né? O Zola tem 16 e o Asprila morre. Com essas e com outras, vamos a 37 minutos do primeiro tempo do Dele Alpe, em Turim. Você está conferindo ao vivo aqui na Rede Bandeirantes? Para você, de todo o território nacional. 1 a 0 para a equipe da Juventus em cima do Parma. O Parma não está morto absolutamente, vai buscar o resultado. Por isso o jogo está aberto, está descontraído, está legal de se assistir. Pisou na bola, literalmente, o jogador número 8, o Pim, do time do Parma. E o Bandeirinha de Cal, de Savino, viu de longe que a bola tinha saído. O Olho da Band, já está na Copa. Vamos com o de Kiara. O Parma tem que meter o golzinho para empatar no primeiro tempo. Senão a coisa vai ficar ruim para o segundo tempo de partida, pode ter certeza, hein? Pegaram o Faustino Asprila. É, e ele fica bravo, o Barbaridade, porque também tem um detalhe toda hora batendo. O Keller por trás não perdoa. Ele vai tocando, vai tocando, vai minando Asprila. E ele pegou legal Asprila, hein? Olha, o Ravanelli é bom, contra-ataque, como sempre, muito perigoso do time da Juve. Agora até que o Becão saiu-se bem nessa jogada. O Ravanelli querer driblar o Minotti, aliás, o Minotti, é uma provável contratação da Juventus para a próxima temporada. No Líbero e capitão do Parma e reserva de Barezzi na seleção italiana. Vamos com o Pim. Olha, até tentada ali. Ela passou com perigo, mas não foi tão perigoso assim o lance, não. Chutou do meio da avenida, porque também não tinha muita perspectiva de ataque. É isso que está faltando, né? Alguém encostar em alguém e fazer uma jogada combinada. Reveja o lance aí. Dentro do Verdão do Dele Alpe, em Turim. Seu Camisa 9, Cripa, no time do Parma. Asprila no olho da Band pra você. Ligado no show do esporte. De Lívio. Uma enfiada de bola, o corte de cabeça foi do Di Chiara, Del Piero até o Ravanelli. O goleirão Butch é bom, o goleiro estava atento. Jogou como o Líbero ali, o goleiro. Juventus e Parma, 45, né? E 6, e 8. 1 a 0 pra Juventus. Trabalho da Juve facilitado pela condição negativa de ataque do time do Parma. 3 sobre ele. Cripa estava mais embaixo, você viu. Pode ser para o De Piero, já foi. De Lívio está aqui, mais embaixo. Ravanelli ali, nessa abertura de câmera, você vê. Tomaram a bola do De Lívio e foi o Di Chiara, que está matando o K17, pelo menos até agora. Se não com falta, pelo menos da habilidade. Faustino Asprila se desligou do jogo. Não sei se a pancadaria do nosso amigo Kohler lá atrás, está amedrontando um pouquinho o Faustino Asprila. Mais uma tentativa para o Parma empatar ainda no primeiro tempo. Estou sentindo que o Parma deve empatar, hein? Não é por nada não, por intuição. É só jogar mais pela direita. Vamos torcer para que isso aconteça, porque o jogo ganha para o segundo tempo, ganha em emoção. Você está ligando aqui para o show do esporte da Rede Bandeirantes, respondendo se dá empate, Juventus ou Parma. Mas desse jeito a minha intuição vai para o vinagre. Hein, Diobori, o que você está achando do primeiro tempo de partida? Estou achando o vinagre da Atena um primeiro tempo até interessante. Com todos os problemas da Juventus, ainda em campo é o melhor time. Porque o Parma está dormindo ainda. Está jogando com 10, como bem disse o querido Lancelotti. E o Parma falta um pouco de aproximação entre o seu trio central. Entre Asprila, Zola e o Kripa. Estão jogando distanciados demais. No segundo tempo vai haver alguma modificação, porque não é esse o jogo do Parma. Esse é um dos peores jogos que eu vi do Parma até agora. Quer dizer, depois da meia-noite o negócio tem que clarear, né? É o que a gente espera para o segundo tempo. Porque se o Parma melhorar, o jogo fica muito melhor também, por consequência, para você ligado aqui na Rede Bandeirantes. Hoje às seis da tarde tem o melhor da rodada com o comando de Luciano do Vale para você. O programa que já caiu no agrado de todo mundo, fechamento legal do show do esporte, os principais lances, lances discutíveis, os gols como sempre é claro. E o grande VT de Corinthians de Portuguesa, com a transmissão do Silvio e comentários do Mário Sérgio Pontes de Paiva para o amigo da Bandeirantes. Dilívio, e que era até em cima dele. Aliás, vai para a casa do Dilívio. Dilívio já levou por baixo, agora levou na boca, ele vai sair de maca daqui a pouco do campo aí. Não é certamente a jornada do Dilívio. Mas tem dois golzinhos na rodada. Gêno a um, o Dinezi zero, tento do tcheco Scuravi de perante. Piacenza um, Atalanta zero, gol de Moretti. E Atalanta vai completando onze partidas sem vitória. Dilívio, cruzamento na medida, coitado do Ravanelli, né? Está todo mundo em cima dele, Brolin. Boa tentativa, que boa liberdade. Olha que lance legal, foi um pouquinho na frente, mas ainda dá. Ligou as turbinas e pegou. Palma vai todo para o campo de ataque. Kripa. De Chiara. Kripa sempre pedindo passagem. Capitão Minotti já está lá na frente. Esse lateral é titular da seleção, é? Pelo menos hoje não está mostrando. Nada, hoje nada, mas é um ótimo jogador. Olha o Kripa aí. Zola. Também não disse a que veio o tal de Zola, hein? Brolin. Será que chega no Faustinas Frila? Talvez na Copa do Mundo de 98. Olha, a chance do Parma é a entrada do Meli, do Sandro Meli, para ocupar o Funko direito no segundo tempo. Se o Parma não tiver alguém lá pelo lado direito, vai continuar essa confusão toda. Mas ainda dá, hein? Com o Asprila. Minotti passou aqui embaixo. Inverteu o lance da jogada. Para o Minotti, mais uma vez. Possibilidade de cruzamento. Luizão deu o quê? Deu o impedimento? Eu achei que estava no máximo na mesma linha. Ele deu o impedimento na volta do Minotti, segundo pelo menos a amostragem do hábito ali, o sinal que ele fez. Está descumprindo as orientações do Casarim. Paulo Casarim, que é o designador arbitral da Itália e também o homem que está cuidando das arbitragens da Copa. Quando o jogador é deixado o impedimento por estar voltando do ataque, quer dizer, ele não tinha nenhuma intenção de usufruir, de desfrutar a posição ilegal, o hábito não deve mais marcar esse tipo de ilegalidade. 45, tempo regulamentar esgotado do estádio Dele Alpe, em Turim. Vitória do time da Casa do Juventus com o Ravanelli ficando bravo. O que recebeu uma pegadinha por baixo ali. 45 e 13. Mete para o Asprila. Essa bola está demorando demais. Ola, que grande jogada do Camisa 10. Olha o Falsino Asprila aqui embaixo. O goleiro Perudi fez uma defesa incrível e muito importante. Foi o chamado toco do basquete. Se essa bola passa, estava no gatilho do Asprila com certeza. Ravanelli. O Parma está querendo buscar o gol e por isso que eu digo que o segundo tempo vai ser sensacional, hein? Você não pode perder porque o Parma vai correr atrás do resultado de empate e quem sabe até da viradinha. O Juizão está deixando seguir, né? Eu acho que nós vamos ter pelo menos mais um minuto, um minuto e meio aí. Houve duas contusões. Uma do próprio goleiro Perutz e uma, se não me engano, do Minotti naquele lance. Em que o Andy Miller se atirou logo no comecinho do jogo. Reboções do primeiro tempo da partida que termina exatamente agora, não. O Juizão está deixando seguir a partida porque ele está gostando já dentro do jogo. Foi falta. Falsino Asprila. Engatou uma quinta, mas já tomaram a carteira dele. Brolin. Lançamento é bom para o Zola. Olha o Asprila entrando aqui embaixo que você vê. A cação do camisador de Porrini. E acabou ganhando o escanteio mais uma vez do time do Parma. A Juventus está deixando demais. A Juventus está dando sopa para o azar. E numa dessa a casa cai, amigão. Trapatoni adora um a zero. Ajeitando com muito carinho o camisa da Isola. Falsino Asprila na grande área. Para lá também o Minotti. O cruzamento na direção do capitão. O Parma não está aproveitando essas oportunidades dadas de mão beijada pelo time da Juiz. Se o goleiro está bem no jogo é o Peruzi. Você vê. O Peruzi, bloqueira. O Juventus está ganhando de um a zero em casa para ela goleada. Isola. Mediu, olhou, teve tempo para fazer o cruzamento e fez de forma errada. Quando agora até que enfim termina o primeiro tempo. O homem do bigode terminado o primeiro tempo com vantagem para o time da Juventus. Jogando em sua casa no estádio Deleal Pinturim. Agora o Neves cara termosamente não coloca o Melli nessa segunda etapa. O Parma volta a jogar apenas com o homem no ataque. E volta a não explorar como deveria o lado direito da sua descida. Vamos ver o que acontece na tela. Vamos ver então o que é que acontece no segundo tempo do estádio Deleal Pinturim. Campeonato italiano da abertura do show do esporte repleto de atrações para você ligado aqui no olho da Band. Está um a zero para a Juve. Gol do Del Piero. Tentativa da Juventus pelo setor direito e como sempre bem colocado o lateral de Kiara. Ilívio. Cima dele o Kripa. Acaba ganhando o arreverso lateral. O time da Juve que joga aí na sua casa. Müller. Ele de novo no detalhe para você. Ligado aqui na rede Bandeirantes. Kroler, capitão da equipe da Juventus. Maroc que entrou no primeiro tempo de partida no lugar do Conte. Kroler mais uma vez. Ele está anulando pelo menos até agora em grande parte do jogo. O Faustino Asprila. E recebeu a falta na volta do Brolin. Que de passagem quando ele voltava ao campo. Eu me lembrei pelos seus traços do Leizinha. Quando eu era bem mais jovem, é claro. Quando eu jogava pelo Palmeiras. Olha, essa é a famosa falta que na Copa do Mundo vai significar a expulsão de campo. Agora não valeu nem cartão, né? Mas errou o Stafogia. No mínimo, um amarelo. Eu acho que depois desse jogo ele vai ser colocado na geladeira pelo Casarim, né? O Stafogia não atravessa uma temporada muito simpática, não. Ele apenas melhorou a sua situação no ranking dos rápidos da Itália pela boa direção de Mila e Sampdoria na semana passada. Estamos ao vivo do Campeonato Italiano pra você do show do esporte da Rede Bandeirantes. 1 a 0 pro time da Juve. Paba tem que correr atrás do prejuízo, tem que ligar as turbinas, o tempo vai passando. Tem a segunda etapa ainda pra tentar decidir o jogo. Quem sabe o empate até a virada. Vai ser difícil, né? Capitão Minotti, até o boot. Essa recuada, sinceramente, não entendi. Tava cheio de inimigo ali dentro da grande área. Zola tentou da sequência o lance, pediu a falta. O juiz entendeu que foi jogada absolutamente legal. Olha o Minotti aí. A esquina da área com muita tranquilidade. Agora pode até dar pro goleiro, mas não naquele lance anterior. Olha, eu já tenho o placar aqui de todos os jogos. Caleri 0, Sampdoria 0. Fódia 1. De Vincenzo, Roma 0. A Roma vai completando 14 partidas sem vitória. Gênoa 1. Scuravi de pênalti, o Dinesi 0. Lácio 1, Nápoles 0. Gol do Nápoles marcado por Di Mauro. Lecce 1, gol de Maldir. Cremonese 1, gol de Maspero. Depois eu arremato da tela. Vamos ver esse lance aí. Tô sentindo já há muito tempo que tá pra pintar o gol de empate do time do Pava. Foi falta em cima do Dicchiara, lateral esquerdo. Perspectiva realmente do cruzamento da grande área. E quem sabe agora a casa cai. Zola. Artilheiro do Parma e do Campeonato Italiano perto dele o baixinho de Livio. O Del Piero também, outro baixinho. Aliás, o jogo é dos baixinhos, né? O Del Piero fez o gol isolado na partida. Peruzzi. Tá perto ali do pau direito da sua trave, da sua meta. Pode pintar o gol de empate da equipe do Parma nesse lance aí. Descalibrado, né, rapaz? É uma pena. Baixinho, padrão, primeiro mundo, né? O Del Piero tem 1,75m e o de Livio tem 1,74m. É, mas com o tamanho da molecada de hoje, né? Qualquer moleque hoje tem 1,90m, 1,80m e pouco. Os dois são mais altos que eu, pô. Mas eu vou completar aqui com o Piatienza 1, Atalanta 0. O Piatienza marcou através de Moretti os dois. Um deles um gol normal, o outro de pênaltis. E a Regiana vai ganhando no Torino. 1 a 0, gol de expósito. Torino que teve as suas ações sequestradas pela justiça italiana. É uma forma de a justiça italiana impedir a falência fraudulenta do grande Torino. Veja que situação terrível, hein? Mas tudo fruto da operação Mãos Limpas, né? Na verdade, tudo é consequência de uma seriedade maior por parte do governo italiano que tem ação em todos os setores da sociedade do país. O governo não necessariamente, a justiça, né? Que é um poder independente do governo, que felizmente a justiça italiana, além das mãos limpas, está fazendo os pés limpos. Tomara que se alastre para todo lugar, inclusive aqui. Piatienza 3, Atalanta 0, gol de Piovani. Atalanta completando 11 jogos sem vitória. Rabanelli, Köhler, passava aqui embaixo. Está aí o capitão no detalhe para você, o lateral Fortunato. O RBT na grande área, segundo tempo da partida ao vivo, o Campeonato Italiano. No olho da banda e abertura do show do esporte para você. Daqui a pouco tem gol, grande momento do futebol com o Alex. Depois da Copa João Jorge Saad e Campeonato Paulista de Aspirantes. A Juventus tenta acordar. O jogo que a Juventus ataca, ataca, não foi nada esse lance aí, mas eu não sinto consistência do time da Juventus. O lance foi do Del Piero, número 10, autor do gol da Juventus. Além de falta de consistência, é uma falta de unidade. Mas a expressão melhor é a falta de união. A Juventus hoje é dividida em dois grupos. Um deles é dirigido, liderado por Roberto Badi. E o outro grupo, é o grupo, digamos, dos anônimos, dos gregários, que é liderado pelo Antônio Conte, o jogador que saiu. É, se ele fosse fora da área, ele daria falta. O que o cara apoiou realmente em cima do jogador do Juventus. Deu pra perceber ali. Aqui embaixo o Marocchi tá livre. A bola da Band é dele. Fortunato. Seria para o Marocchi, outro a cabeça do lateral. O Juventus também acorda, já que no final do primeiro tempo não fez uma boa partida, mas resolveu seguir a linha do Parma, que tava buscando o gol de empate, né? Fortunato. Jovem, ainda o lateral deu pra perceber aí. Tentativa de saída do lateral Benarrivo, a falta por trás em cima dele. E realmente o Juizão tá sendo muito condescedente, ele não apontando nenhum cartão amarelo, foi falta por trás desse lance aí. É. 56 partidas na Série A, com a de hoje, ele só mostrou 15 cartões vermelhos na sua carreira. Nessa temporada apenas expulsou dois jogadores, e os dois, digamos assim, por doppia munizione, ou seja, duas vezes o cartão amarelo no mesmo jogo. não é que ele mostre o vermelho direto, não. O olho da Bandi já tá na Copa. Parmalat, qualidade para campeões. Liga boa ali no meio de campo. Tem vantagem para o Ravanelli, Minotti em cima dele. Foi bonita a finta do Ravanelli. De livre pode meter na grande área. Pegou no becão na volta, pra ele de livre. Usamento de perna trocada, mas olha que grande oportunidade. Uma ótima oportunidade, e perde outra vez o Müller. Número 11 do time Itajubi. Na cara do gol, a porta estava escancarada, era só abrir e entrar na sala, né? O goleirão ficou no meio do caminho também, o baixinho goleiro da equipe do Parma, o Buti. Ela raspou o cocuruto do Meira. O Meira tem 1,80m. Se faz esse gol, vou contar uma coisa pra você, definir o jogo também, hein? Com dois gols de vantagem, um abraço, né? Não, e acalmava a torcida dos ultras, Juventus, a torcida que está exatamente na curva, atrás da meta do Buti. E a torcida que está contestando, vigorosamente, o Trapatoni nesse momento. Giovanni, você que não torce pra ninguém aí, você que é Bila na cabeça, o que que tá achando do jogo no segundo tempo, hein? Depois desse lance do Parma aí. Bila não, do Nápoles, né? Olha aí que bom lance. Ele deu falta ali atrás. Mas dá tempo do Giovanni falar, você que é napolitano, Giovanni. Queiro da Tena, nesse segundo tempo, parece que alguma coisa tinha que acontecer. A mudança, como dizia o lance do Melli, no time do Parma, não aconteceu nada desse instante. Mas continua a Juventus, ainda embora toda atrapalhada, jogando erradamente, mais próximo do gol, do que o Parma empatar. Bom, eu repito, tô torcendo com um golzinho do Parma, aí pra dar jogo, pra Juventus se acender mais, o próprio Parma buscar a vitória, porque os dois times estão buscando a vitória, de uma forma definitiva, né? está no lugar predileto de Gianfranco Zola, a bola, pra cobrança da inflação. Nove minutos do olho da Band pra você, o Perutti. Zola, oportunidade para o gol de empate do time do Parma. Os amarelinhos estão chegando aí. Toma muito cuidado a representação da Juventus, porque sabe que está no gatilho, do artilheiro do campeonato italiano. O árbitro manda a barreira retornar, na posição adequada. Pra bola vai o Zola, falsino as primas também, Zola é quem vai bater. Autorizado. Estava sabendo que tem muita onda. O olho da Band já está na Copa. Tênis para futsal, pênalti. Um lance de craque. Ao vivo para o amigo da Rede Bandeirantes, o segundo tempo em que o Trapatone fica orientando a sua equipe, de um a zero pro time dele. A Juventus em cima do Parma. O Trapatone da Tena recebeu vários convites, para assumir Panquine ao sair da Juventus. Mas a sua mulher é romana. E por isso o Trapatone, depois de passar muitos anos entre Turim e Milão, ele que é de Milão, decidiu fazer um charme com a Franca. E o casal vai se mudar para a capital da Bota. Pela primeira vez, desde que se casaram, o Trapatone e sua esposa na capital da Bota. Ele deve ser o treinador da Roma. A Lazio da capital assinou um pré-contrato com o tcheco Zdenek Zeman. Zola está fora do jogo Zola. O caminho seria o Asprilla. Ele tentou o Brolin e perdeu uma boa oportunidade de ataque. O time do Parma. O Asprilla chegando agora. Kroler em cima dele. Segundo o Avi traz um lance absolutamente normal. Ravanelli, esse é bom de bola. Pelo menos tem muita garra, muita luta para o Müller. Vai pingar na grande área o lance do Delivio. Saindo da medida, passou por todo mundo. Interessante que a galera toda ficou olhando a bola sair. Passou, mas como um foguete essa bola do Delivio, o cruzamento, como deve ser, né? Rasteiro por baixo, em diagonal. Não tinha um pezinho da Ju para empurrar essa bola. Cadê o Ravanelli? Estava muito atrás. E dois gols na rodada. Um deles é da Cremonese, lá em Leite. A Cremonese faz 2x1 no Leite. Outro tento de Maspero. E em Roma, Alassio faz 2x0 no Nápoles, para a alegria do Mário de Fiore, que é o representante do presidente Sérgio Cranhote aqui no Brasil. Pim, toque de calcanhar até o Zola. Melhor para a taga da Juventina. Olha que boa enfiada no jogada lá pela direita, vai pintar no segundo gol do jogo. Está na medida, está na medida, está na medida, o alemão cruzou, bateu, um gol maravilhoso para o Del Piero, o segundo dele no jogo. O 10 bateu cruzado, mas não tinha a mínima condição para o goleirão catar essa bola, rever o lance, no olho da Band, para você de todo o Brasil. Chute cruzado, fatal, fatal, fatal. Belo gol da Juve, 2 a 0. Será que a sorte do jogo já está definida com o segundo gol dele, o segundo gol da Juve, na partida, Silvio Lancelotti? Olha, é sempre uma temeridade você prever qualquer coisa quando a Juventus e Turim jogam. De todo modo, um lindo slalom do Del Piero, uma arrancada como um esquiador de mais ou menos 60 metros. Agora, méritos, também, para o lançamento do Torricelli, Moreno Torricelli, que é o Líbero, e tocou a bola em profundidade para o Del Piero com muita consciência. Agora vem cá, o treinador do Pava não vai mexer nesse time não, hein? Já está mais do que na hora, ele já perdeu o tempo, né? O Melli está no banco, não dá para entender, os caras se recusam a colocar o Melli, que é um goleador mágico. Seu deve escala, tem que acordar. Já estava perdendo no 1x0, não estava dando resultado à sua formação tática. Tem que mudar as peças, né? Mais do que tranquilo, agora o time da Juventus jogando aí na sua casa com o Maroc e buscando o setor lateral. Corrini, Ravanele, focando esse sujeito, e a falta foi para trás. Será que ele não deu nem falta? É o tipo do lance que o jogador não se atirou porque ele tinha perspectiva de chegar ao gol do aniversário. Acho que pegaram o... Foi um fotozinho. É, pegaram o pé dele. O Galácio faz 3x0 no mapa. Um desses três gols foi do senhor, e o senhor é que se transforma ao lado de Zola e ao lado de Badi em artilheiro do campeonato italiano da temporada. Está entrando o Melli, hein? 16 é o Melli e sai o Pim. Aliás, o Pim que não precisaria nem ter entrado, né? Porque ele praticamente não pegou na bola. Não é ter não? E grum, duas decepções no time do Parma. importância do senhor e como artilheiro, o senhor está com 16 gols ao lado do Zola e do Roberto Badi, mas ele só jogou 18 partidas nessa temporada. E a média de tentos por jogo do senhor é quase um. Excepcional. O senhor que foi artilheiro do campeonato italiano da temporada passada, agora volta para a briga em 94, fim de 94. E a Juve que é goleada, hein? Mas depois que abriu a porteira, o escala meteu o Melli. Diga aí, ali, a Júnior. É, a porteira que passa um boi, né, o Daternão? Olha, só agora a Juve consegue virar o placar dos nossos telefones, viu, Daternão? E a média é excelente. Fazia muito tempo que a gente não tinha tanto telefonema num domingo pela manhã por volta de meio-dia como agora. Estamos com 12 horas e mais 15 minutos, os telefones da Band estão aí para você continuar ligando. O Trapatone apareceu aí, parece que não tem emprego mais para a próxima temporada. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você e para o Silvio, o Daternão. Eu estou desconfiado que esse Luizão, esse Lóris aí, ele usa peruca, hein, Daternão? Você não sentiu, não? Essa pergunta seria para saber o endereço de onde ele comprou a peruca dele? Não, porque realmente é de boa qualidade, viu? É, mas me pareceu que realmente ele usa peruca, sim. Ele já tinha visto isso antes do jogo. Quem não usa, com certeza, é o Trapatone. É, o Trap, na verdade, não está desempregado. Ele perdeu um emprego de 700 mil dólares por ano e vai ganhar a metade como treinador da Roma, mas está empregadinho também. Coitado, vai ganhar só 350 mil dólares. Müller, arrumando, de fora da área, o olho da Band, já está na Copa. Fiat, em 94, seu lugar é aqui. Não faltam motivos para você continuar ligado aqui no show do esporte da Rede Bandeirantes. Daqui a pouco tem gol, grande momento do futebol com Alexandre Santos. Depois o Alex vai direto para o estádio do Murumbi com Corinthians e Lusa para o Campeonato Paulista de Aspirantes, Copa João Jorge Saad. Ele estará ao lado do Zanfa, do Gilson e do Pascoal. Às quatro da tarde o amigo da Band vai assistir um jogo para ninguém botar defeito. direto, direto de Suzano aqui pertinho de São Paulo. Olha o toque. Grande defesa do goleiro. Estava de olho ali. Um olho no gato, outro no peixe. O Zota vai transmitir nossa caixa Suzano e Palmeiras para você. Está 2 a 0 para a nossa caixa. Liga Nacional de vôlei masculino. A virada foi maravilhosa. Ele ajeitou e foi o Mery que entrou. Eu não sei porque o Neves não ouviu antes o Silvio Lancelotti que está pedindo desde o primeiro tempo. Giovanni também falou. O Mery já entrou e fez tudo que os caras não fizeram até agora no jogo. Lembrando que às 6 da tarde tem o melhor da rodada com o comando do Luciano do Vale e do melhor da rodada além dos gols olha o Mery de novo aí. Os caras não vão nem deixar o da chamada aqui na sequência. Isso é bom para o jogo. O melhor da rodada tem Corinthians de Luz é com a transmissão do Silvio e do Mário Sérgio Pontes de Paiva com reportagens do Gilson e do Pascual. Não pode ficar fora o Mery. Essa obviedade inulante como já dizia Messi e Nelson Rodrigues. essa vem de graça para o goleirão número 1 da equipe do Parva para você ligado na bande. Ajudi aliás. É uma marcação do Scala com o Mery. O Mery disputa apenas a sua partida de número 20 no campeonato e é a oitava vez em que ele entra no segundo tempo. Quer dizer, só começou como titular em 12 jogos. Dentro de casa porque fora de casa o Scala prefere o ataque com as priras solitárias. Está aí o resultado. Parou a perder no jogo. E deram bobeira com o Möller. Bateu cruzado para boa defesa esse sim no boot do Parva. Liberdade total para o Möller você viu. Está chegando o time do Parva. Olha o Zola aí. Voltou para amar no meio de campo. A tentativa seria com o falsinho Asprila muito isolado o Köhler oitoque oitoque do Asprila ele pode reclamar mas até daqui que nós estamos com um oceano de distância deu para perceber que ele meteu a mão de gato na bola. A joguente está indo para 37 pontos o Parma tem a partida adiada contra a Regiana deve ir para 37 também. Saptória está empatando a partida em Cállere está indo para 37 pontos sai Dino Baggio entra a Notari sai um volante entra um zagueiro nós vamos ter a Juventus jogando com dois líberos agora Notari e Torricelli você vê que o Notari entrou e já foi bater o tiro de meta a falta lá atrás ele entrou no lugar do volante mas vai ficar lá atrás mesmo então três equipes com 37 pontos a se manterem os resultados de hoje e a pergunta será que a Inter pode ganhar do Milan da Tena clássico é clássico o Milan é favorito até para chegar a dez vitórias consecutivas e igualar o recorde das Juventus de 32 mas eu lembro uma coisa hoje no time da Inter estarão voltando desde o começo da partida Nicola Bert e Totó Esquilatti depois de muito tempo de contusão aqui tem tempo ainda de sobra para o Parma empatar o jogo pelo menos tentar o empate com o Melli melhorou muito a entrada do Melli o time do Parma mais uma tentativa para os amarelinhos e mais uma vez vai o Zola ali para a esquina do campo em primeiro plano para você está o Torricelli que fez aquele lançamento maravilhoso bem lembrado pelo Silvio Lancelotti para o segundo gol do Del Piero que hoje vai ganhar todas as pizzas do jogo com certeza o Zaberto pode pingar ali na marca penal está ali o Asprila tem que sair um golzinho agora rapaz mas agora quase que sai o olho da Band já está na Copa contra a Zia gastrite e queimação Geo Max seu estômago merece esse alívio chegamos agora a 20 minutos do segundo tempo de partida estamos a 25 do final do jogo 2 a 0 para o time do Ravanelli o cabeça branca número 9 que você vê aí no primeiro plano agora com tranquilidade batendo o 13 que entrou o Notari vai jogar de becão mesmo como disse o Silvio Lancelotti fecha o Trapatone e tem que fechar né o que ao Parma só interessa pelo menos o resultado de empate vai para cima só que é o famoso cobertor de pobre vai ficar aberta a cozinha aqui atrás com certeza absoluta Bole enxergou o Ravanelli que briga o Ravanelli é uma enorme unidade pode não ser um jogador brilhante mas que briga o jogo inteiro tá isso ele briga mesmo não chegou o Belli é mesmo lateral cobrado pelo Fortunato não, ele deu para o outro lado eu não entendi me sabia o Ravanelli ele não é o titular da Juventus mas não foi comprado para ser reserva o titular é Gianluca Vialli só que o telespectador de memória de se lembrar que no jogo contra a Roma no comecinho do certame o Roberto Baggio perdeu o pênalti e logo em seguida houve um outro pênalti a favor da Juventus o Vialli foi bater bateu tão mal chutou o chão e quebrou o dedinho do pé e nisso o Vialli está fora há cerca de três meses boa bola enfiada para o Zola olha o artilheiro aí mas não está no dia dele estava na cara do gol a perna melhor do Mery é a direita da cena o lance até o Ravanelli acabou ganhando o escanteio o batalhador o lutador camisa nove da Juventus de Turim o Ravanelli se originou no Perugia que também deu ao futebol o brilho de Paulo Rossi Perugia que conseguiu o final da década de setenta um recorde histórico no futebol da Itália foi vice-campeão italiano invicto Bela a grande área só dá amarelinha ali dele o piqueiro aparecendo para enxurriçar como sempre olha o toque para o Ravanelli mas foi em cima do goleiro que é bom goleiro mas pegou de susto ali essa jogada só que não valia mais nada o bote não tem tamanho mas ele é muito ágil muito arisco muito elétrico e realmente tem muita sorte a bola vai em cima dele né por azar dele só não foram duas vezes as jogadas em cima dele eu prefiro o outro goleiro do Parma eu prefiro o Balota o Marco Balota que tirou a posição do Tafarel na temporada passada lateral Benarrivo Sola está ali de passagem o Faba está querendo levar mais um golzinho pelo jeito não entendi de novo a mesma jogada anterior a determinação que o Silvio falou ele estava na volta da jogada foi feita ali a chamada linha burra e o impedimento em que o Ravanelli fica louco da vida e com toda razão né vou explicar de novo o árbitro e o Bandeirinha o auxiliar não devem marcar o impedimento quando a defesa se adianta para deixar o jogador em posição de impedimento o impedimento só deve ser apontado quando o jogador se coloca em posição ilegal para usufruir da ilegalidade Minotti tem que dar para o lateral Benarrivo aqui na direita aí o Bele quis fazer graça e levou o toco mas a falta é perigosa para o time do Parma que se fizer um gol agora engrossa o jogo com certeza vamos para 25 minutos do segundo tempo ao vivo aqui na Bandi para você abertura do show do esporte campeonato italiano Zola ajeitando com muito carinho passando o radar do campo inimigo meteu ali na grande área é, não é o dia do Parma hoje não pelo menos não está sendo até agora o time se desgastou muito para bater o Ajax em Amsterdã e conseguir passar a semifinal da Recopa tem um gol brasileiro na rodada da Atena mete 2 Cremonese 2 empata o Gerson Cândido Caçapa o Gerson Caçapa está com 3 gols no campeonato italiano e se a gente digamos desconsiderar o belga Oliveira o brasileiro maranhense e se naturalizou belga e hoje joga na seleção da Bélgica vai estar presente na Copa de 94 se a gente desconsiderar Oliveira o Brasil só tem 3 gols no campeonato italiano os 3 marcados pelo Gerson quem nos viu e quem nos vê vivemos as emoções do segundo tempo do campeonato italiano aqui no olho da Band no show do esporte 2 a 0 para Juve em cima do Parma Dotari para mais uma cobrança de falta esse é fácil de identificar né um vizinho de cabeça foi com defeito da zaga do time do Parma ali no meio Brolin vai chegando na jogada aqui o canal seria para ele aqui no fundo está o Ben Arrivo de Kiara armando pela esquerda Brolin outra vez passando aí na tua imagem está aí o problema o Gru não está o Gru não está com o futebol depois de 4 meses e meio para comandar o meio campo do Parma que é absolutamente natural também vamos com o time do Parma mais uma vez Zola sempre pedindo a jogada ali no fundo você vê mas já está marcado Brolin tentativa do Parma mais uma vez com a abertura para o Asprila é mas o Cole não está deixando Asprila jogar nem respirar Ben Arrivo não foi falta não foi um lance legal de Lívio de Kiara já ficou na saudade corte da zaga foi do Apolone você viu Zola o 10 do Parma vai armando Asprila pediu boa bola para o Kripa o olho da Band já está na Copa só na Zambrote você encontra mais de 70 modelos de rodas esportivas está revendo aí o lance do Kripa quando fechava em cima dele exatamente o Maroc que entrou no lugar do Ponte número 15 eu não tenho confirmação mas parece que o terceiro gol da Lazio contra o Nápoles foi marcado também pelo Senhor que levaria o Senhor a 17 tentos e a artilharia solitária do campeonato o Senhor que no meio da semana participou de um evento curioso e divertido coube a ele gravar o disco com o hino da Lazio e consta que o Senhor canta muito bem é só o Mario De Fiore conseguir lá com o Sérgio o Canhota e uma cópia dessa fita e mandar pra gente que no próximo jogo da Lazio a gente põe um pedacinho durante a partida não só canta como faz gols aliás é o mais importante fazer os gols se ele canta vem de lucro de Lívio toque sai curto ali no meio você vê de Lívio de novo na tela da Band no show do esporte lance para o Ravarelli foi falta em cima dele na esquina da área mais uma vez e outra jogada perigosa pro time da Juve que procura o terceiro gol todo jogo está 2 a 0 em cima do Parma daqui a pouquinho você tem gol o grande momento no futebol apresentação do Alexandre Santos que vai estar também em Corinthians e Portuguesa na Copa João Jorge Saad ao lado do Zanforlin 15 para as 2 da tarde ao vivo no show do esporte da Rede Bandeirantes às 6 da tarde tem com o comando de Luciano do Vale o melhor da rodada para você de todo o Brasil e no melhor da rodada tem Corinthians e Lusa pelo Campeonato Paulista com a transmissão do Silvio você não pode perder olha que falta perigosa pode pintar o terceiro gol do jogo para o Ravanelli colocando o bote por via das lutas ao invés de amortecer amortecer mas já jogou para fora em escanteio mais uma oportunidade para Juventus preveja o lance dentro do verdão do estádio Dele Alpe em Turim depois desse escanteio vão sentir o que o Giovanni Bruno está achando do jogo acho que o Parma já foi para o espaço olha o Müller concentração do cabisa 11 cruzamento para o Ravanelli que insuriçou o sistema defensivo do Parma Asprila já ficou e caiu mal mas de novo o falsinho Asprila é um cruzamento do Fortunato o repórter da zaga do Parma está em casa e aí Giovanni Bruno nada tinha o mérito da Juventus mas o Parma não jogou e tivemos um retardamento demasiado na entrada do Melli no momento em que ele entrou tivemos 4, 5 jogadas interessantes mas por isso nada um destaque especial é para esse da Manelli que é um leão no time do Juventus e o número 5 que é um leão aqui atrás eu vou dizer uma coisa o Giovanni definiu bem o jogo o Parma não jogou o Parma não foi para o jogo não apareceu na Inturim pelo menos até agora é uma outra substituição viável que eu aconselharia seria a entrada do Zorato no lugar do Grum Benarri vou para as mãos do Buti aliás para o peitoral do Buti que bateu no peito e já saiu jogando você viu o Kohler está simplesmente anulando o Falsino Asprila tanto que foi falta do Asprila em cima do Kohler é isso que vai acontecer o Zorato que vai entrar quase vai entrar Matrecano é um jogador digamos mais em marcação mas ainda assim melhora o Matrecano do que o Grum sem preparo físico se você me permitir da tela vou mandar um recado lá para o nosso controle geral eu acabo de perder completamente o contato sonoro com a Itália desligaram a minha linha de áudio deve ser o satélite porque a nossa querida Reine Bandeirantes tem a melhor equipe técnica do Brasil com certeza desligaram lá na Itália pois é olha o Ravanelli merecia um gol o Ravanelli o toque gol Ravanelli a bem da verdade um gol com a sua característica e olha que imagem dizem que televisão é imagem aí está provado no fundo do gol um gol conseguido a Fáceps pelo Ravanelli na briga desse lutador maravilhoso Ravanelli do cantinho veja aí uma bola vai entrando o goleirão batido o toque dele Ravanelli na verdade ele errou o chute desmontou o sistema defensivo do aniversário o goleiro o goleiro ia caindo por um canto na direção que estava o centro de gravidade do Ravanelli possivelmente a bola fosse nas mãos do But mas acontece que ele errou realmente o chute mas merecia o gol o tal de Ravanelli né Silvio Lancelotti é o gol é o gol da compostura é o gol da dignidade é o gol da grinta é o gesto do Ravanelli já diz tudo fibra vibração oitavo tento de Fabrício Ravanelli na temporada e é o seu primeiro de perna esquerda 33 minutos e 18 segundos no Dede Alpe em Turim Ravanelli vai pra rede o Parma tá tomando 3 a 0 tem que pelo menos conseguir o seu golzinho de honra aí o time do Parma porque o leite azedou né depois desse terceiro gol trabalho mais uma vez do time do Parma ajeitando com o Brolin tem que meter pro Falsino as frilas aqui embaixo tá totalmente desencontrado o time do Parma que aliás é um grande time né mas hoje não jogou não veio pro jogo aí o resultado ao menos consola o treinador Trapattoni que na quinta-feira completou 55 anos de maneira absolutamente imédita na sua carreira de o treinador mais bem sucedido do futebol italiano Trapattoni ganhou todos os títulos campeonato italiano Copa da Itália ganhou a recorde Copa da Europa ganhou a Copa da UEFA ganhou a Copa dos Campeões ganhou o Mundialito Intercubes ganhou a Intercontinental de Tóquio é o único treinador no mundo que tem todos esses títulos só que ele completou 55 anos sozinho não houve a tradicional festa com o bolinho oferecido pelos jogadores e pela equipe falando em 35 já vamos para 35 minutos do segundo tempo no Dele Alpe em Turim eu falei que ele completou 35 anos não 55 desculpe bom mas aqui está certo 35 minutos no mesmo tempo do jogo só tem 10 minutos o time do Parma já que eu disse que o leite azedou e o leite da Parmalat é de excelente qualidade aliás só toma esse leite meu amigo dá para fazer o que? um lequeijão uma coalhada ainda dá para fazer um golzinho qualquer coisa com os produtos da Parmalat então está legal é o bolo rapaz meu amigo que varada que varada que varada na entrada da grande área você vê o que é a ironia do futebol nas últimas oito partidas o Parma havia realizado nove gols e sofrido apenas três num jogo só contra Juventus ele tomou três e não fez nenhum você também colocou de forma absolutamente exata Silvio apesar da debora do técnico Debskall em colocar jogadores que poderiam alterar a história do jogo o Parma vem de uma partida absolutamente desgastante é um jogo importantíssimo contra um time comandado por um jogador opa contra um time comandado por um jogador excepcional Frank Raika que é o carregador de piano é 50% do Ajax do Ajax do Ajax e o Parma ganhou essa partida de 2x0 com gols de dois zagueiros pode pintar o gol de honra da equipe do Parma não foi ainda nesse lance a arbitragem dá tiro de meta sem muita reclamação por parte do time do Parma os dois gols do Parma contra o Ajax foram feitos pelo Minotti cobrando uma falta e pelo Apolone vamos para 37 minutos do segundo tempo do Dele Alpe em Turim trabalho de jogada da equipe do Parma tentando achar o caminho do gol o seu golzinho de honra como está difícil para o Parma achar esse golzinho hoje capitão Minotti olha para o campo aniversário boa enfiada de bola cadê o Asprilha hein está aqui atrás jogando de Líbero Pena Rivo lateral da seleção italiana olha o Ravanelli como corre e já fez até o gol dele nem precisava disso Asprilha esse também entregou os pontos da partida de hoje é um problema do novo jogador colombiano que chega ao cenário mundial muito mal acostumado o treinador Francisco Maturana da seleção da coluna protege demais a sua equipe dificilmente dá uma bronca muito paternalista e os seus atletas costumam fugir da partida olha que bom lance foi uma enfiada de bola sensacional dele e Falsino Asprilha está bem porrindo seus atletas costumam fugir da partida quando a partida para de ser favorável a ele isso é péssimo em termos de futebol de seleção por essa razão entre outras eu não acredito na seleção da Colômbia na Copa Colômbia é um time que gosta de jogar quando a partida está agradável está gostosa agora quando ela precisa buscar o resultado ela se entrega quem não se entrega e ganhando de 3 a 0 quem não para de jogar é o time da Juventus que hoje fez uma apresentação realmente muito boa falta mais uma vez do Asprilha foi em cima do Maroc número 15 que faz a sua 22ª apresentação no campeonato italiano foi empurrado realmente pelo colombiano Falsino Asprilha essas 22 em 9 ele começou no banho e entrou só ou por razões táticas ou por contusão de algum companheiro daqui a pouco tem gol grande momento do futebol com a apresentação do Alexandre Santos e às 6 da tarde o melhor da rodada com o Luciano do Vale você não pode perder na quarta-feira direto do Recife o Brasil já de olho na Copa no olho da Band pra você Brasil e Argentina com a transmissão do Luciano participação de toda a nossa equipe de comentaristas que vai garantir a melhor análise pra você com certeza grande espetáculo vamos começar com o pé direito já vamos meter chumbo logo na Argentina pra partir com moral pra Copa do Mundo 39 minutos chegamos pertinho do final do jogo temos só 6 minutos para o Parma tentar pelo menos o golzinho de honra o Dele Alpe na cidade de Turim daqui nós estamos indo pra Bonita Americana onde vamos acompanhar Palmeiras e Rio Branco a terra do Jota Júnior que vai transmitir daqui a pouquinho às 4 da tarde direto de Suzano nossa caixa e Palmeiras Liga Nacional de vôlei masculino se a nossa caixa ganhar babau já é garantida a sua posição aí pode pintar o cruzamento na grande área falando em nossa caixa a nossa caixa recra de Ribeirão Preto vai enfrentar na próxima terça-feira com tradição da Band o Besseira do Guarujá lá na nossa querida e maravilhosa Ribeirão Preto pode continuarmos a morar com todo orgulho do mundo aliás de nascer um certo Eduardo Lanchelotti meu caro babo que hoje está jogando o bote lá no céu mais um motivo da gente adorar Ribeirão que vai ser um grande jogo também terça-feira com certeza a transmissão da Bandeirantes para o amigo de todo o Brasil Culler capitão da equipe deu para o Muller Parma todo enrolado procurando uma abertura aí do sistema defensivo aniversário está difícil viu como está difícil dá-lhe então Juve com Ravanelli o dele já guardou pode guardar mais um deixou o Becão na saudade que assistência maravilhosa na cara do gol pode pintar mais um golzinho goooool laaaço um gol maravilhoso do Del Piero hoje é o dia dele terceiro gol dele na partida um golaço do Del Piero mas aí a gente dá mais ou menos um setenta por cento para o Ravanelli que fez uma jogada excepcional Miller tocou na cara do gol Del Piero vai ajeitar você vai ver e vai partir uma jogada cruzada o golaço que eu gritei foi pela trama ofensiva maravilhosa do time da Juventus metendo uma goleada histórica em cima do Parma Silvio Lancelotti em muita consciência na finalização desse menino Sandro Del Piero ele nasceu dia nove de novembro de setenta e quatro ainda vai completar vinte anos e veja só o Del Piero realiza a décima partida dele nesse sertane apenas em três ocasiões ele começou jogando e ele tem cinco gols na tabela de artimeiro o Del Piero que levou a Juventus nesta temporada cerca de dois meses atrás pela primeira vez em três décadas ao título do famosíssimo torneio de Viaredio é um torneio de inverno que reúne equipes de jovens do mundo inteiro esse ano houve até um representante japonês no torneio de Viaredio a Juventus enfim ganhou o torneio que ela não conseguia conquistar desde 1972 graças ao talento do Del Piero doador de muito futuro tá ele caído aí a gente já dizia que ele vai ganhar todas as pizzas do jogo canelone e tudo mais né por nada não eu gostei do jogo Giovanni gostou Giovanni 4 a 0 ou pra ninguém colocar nenhum senão na partida sem dúvida do grande espetáculo são os gols e tivemos gols maravilhosos você teve a vida de narrar coisas brilhantíssimas principalmente essas jogadas bonitas lindas e veja que o destino de um jogador se tivesse mubajo não teria feito tão golos tão bonitos quanto esse Del Piero e o Silvio Lancelotti tenho certeza também aliás o Silvio Giovanni Bruno que tem uma categoria incrível para temperos né eu acho que não faltou molho e tempero nessa partida de primeira qualidade não faltou precisamente o tempero a pimenta né que levantaria o estímulo a moral e a vibração do Parma no cotejo e eu vou aproveitar esse tempinho pra pedir a nossa queridíssima e eficientíssima produção que deu uma corrida na Rádio Bandeirantes no plantão de Rádio Escuta pra me trazer os resultados finais das outras partidas pra que a gente possa fazer e vem mais vem mais passou pertinho você viu pra que a gente possa fazer aquele comentário final com inclusive a classificação do sertão eu tenho certeza que a Rádio Escuta da Rádio tá ligada com a Itália e pode nos passar esses resultados finais como sempre a nossa grande equipe da Rádio Bandeirantes né esse tradicionalíssimo prefixo olha curtindo a jogada no meio de campo o time da Juve que mete 4 a 0 lava a alma da sua galera 45 e 4 o ato pode terminar a qualquer momento hoje tem Corinthians e Portuguesa no melhor da rodada transmissão do Silvio comentários do Mário Sérgio daqui a pouco às 4 da tarde tem voleibol masculino nossa Caixa e Palmeiras transmissão do Jota comentários do Álvaro reportagens do Oliveiro aspirantes 15 para as 2 da tarde você não pode perder Corinthians e Portuguesa Alex João Zancolim Pascoal e Gilson o Pedro está querendo arrombar um jogo no final do jogo ele está querendo jogou bola ele já foi expulso uma vez nessa temporada e até que é pouco Fortunato hoje tudo é festa na Inturinho é a pena que seja uma festa tardia tardia está mais nada mais antes tarde do que nunca criativo isso final de jogo no show do esporte da Rede Bandeirantes tenho certeza que o amigo que estava ligado gostou porque afinal foram 4 gols e quem é que não gosta de gol quem é que não gosta de gol grande momento do futebol que daqui a pouco Alexandre Santos vai apresentar para você uma das frases que o Betega distribuiu aos jogadores da Juventus a famosa conversa estril da quarta-feira foi a seguinte estamos de olho em vocês de olho em vocês está acabando a Juventus termina o jogo com vitória de 4 a 0 antes de você encerrar vamos mudar a pergunta rapidinho os amigos do show do esporte do Brasil inteiro passam a responder a respeito do campeonato espanhol quem vence o campeonato espanhol da temporada 93-94 da Barcelona da Barcelona